É muito comum os pacientes chegarem com queixas no consultório do tipo meus dedos das mãos estão inchados, minha aliança está muito apertada ou meu rosto está mais inchado. E existem vários motivos para isso. Hoje a gente vai falar do sal e cinco razões pelo qual o sal faz você ganhar peso. O sal é o cloreto de sódio e o sódio é super importante para o organismo. Sua falta pode causar fraqueza muscular, desidratação, dor de cabeça, diarreia e arritmia cardíaca. Porém, alimentos in natura, alimentos não processados, já contém sódio. Quando adicionamos mais sal na dieta, acaba havendo uma grande retenção de água. O que é péssimo, por exemplo, para quem tem pressão alta. Como o sódio vai reter água, seu excesso aumenta, a quantidade de sangue e a dilatação das artérias. Isso super sobrecarrega o coração, que tem que bombear mais líquido. Ou seja, tem que fazer mais esforço, o que pode até, ao longo do tempo, resultar em graves problemas cardíacos. O sódio em excesso também acaba prejudicando os rins, que tem que trabalhar muito mais. Então aqui já vemos dois problemas. Um é que a quantidade de sódio no corpo precisa ser muito precisa. O sódio é importante para a função dos nervos, dos músculos, das células, mas em excesso não faz bem. Se comemos sal demais, se consumimos sódio demais, precisamos reter água para diluir esse sódio, para que ele não faça tão mal ao corpo. E simplesmente por aumentar a quantidade de água no corpo, o peso da pessoa aumenta. O outro problema é, os rins vão ter que compensar esse excesso de sódio, vão precisar trabalhar mais, vão precisar produzir mais urina, para tentar eliminar isso aí. E se você vai precisar eliminar água, você vai sentir mais sede. E aí está o problema dois. Se você está comendo batata frita no barzinho, e você começa a ficar com mais sede, talvez você peça mais uma cerveja, ou mais um refrigerante, ou mais um suco. E todas essas opções são opções calóricas, ou seja, o ganho de peso pode acontecer. Porque você come um salgadinho, e aí você bebe mais um pouquinho. E aí você come uma pizza, e aí você toma mais um refrigerante. O mesmo acontece com pães, bolachas, biscoitos, porque todos tendem a ter uma quantidade elevada de sódio. Mesmo aqueles biscoitos chamados light, aquelas bolachas, bolacha de água e sal light, também tem uma quantidade alta de sódio. Na população, um grande responsável pelo alto consumo de sódio acaba sendo o pão, aquele pãozinho de padaria. E está aí o terceiro problema. Vários alimentos ricos em sódio, também são ricos em carboidrato, também são ricos em energia. Esses todos já citados. Pão, salgadinho, pizza, batata frita, bolacha, biscoito. E não é só o sódio que puxa água para o seu corpo. O carboidrato também. Quanto mais carboidrato você armazena, mais água você armazena junto. É por isso que quem faz uma dieta com redução de carboidrato, acaba perdendo bastante peso durante a primeira semana, porque a pessoa libera o carboidrato que estava estocado, na forma de glicogênio, e junto libera uma grande quantidade de água. Um quarto motivo é que o sódio pode aumentar o seu apetite. Um estudo feito com astronautas russos mostrou que aqueles que consumiam mais sódio acabavam ficando com maior apetite, comiam mais e ganhavam mais peso. Parece que o consumo excessivo de sal muda o metabolismo energético, principalmente para que o corpo consiga conservar mais água. Por exemplo, muitos clientes falam que se eles comprarem amendoim sem sal, eles comem menos do que quando eles compram amendoim com sal. Será que é só porque o amendoim com sal parece mais saboroso, ou porque realmente aquele sal que está ali aumenta o apetite? Para combater isso, muita gente troca o sal refinado, aquele branquinho que a gente tem em casa, por outros tipos de sal, como sal marinho, sal rosa, sal de outras cores, mas a verdade é que todos os tipos de sal vão conter sódio e praticamente na mesma proporção. Alguns têm alguns minerais a mais, outros um pouquinho menos, mas a quantidade de sódio é praticamente a mesma. Então, mais importante do que trocar o tipo de sal que você consome é reduzir o consumo de alimentos que já vêm salgados, principalmente esses alimentos ultraprocessados, empacotados. Esses tendem a contribuir com 80% do sódio da nossa dieta. E o quinto motivo pelo qual o sódio pode contribuir para o ganho de peso é que ele modifica o seu microbioma, por exemplo, matando mais os lactobacilos, que são um tipo de bactéria que vão desinflamar o corpo. E se os lactobacilos morrem, outros tipos de micro-organismos que produzem mais toxinas e que inflamam mais o corpo tendem a colonizar o intestino. Corpo inflamado aumenta a pressão arterial, piora o metabolismo das gorduras e contribui para o ganho de peso. Então, os motivos aqui para ganho de peso com o consumo de sódio é sódio puxa a água, número 1. Sódio aumenta a produção de urina e com isso a gente fica com mais sede, número 2. Várias comidas ricas em sódio também são hipercalóricas, número 3. O sódio aumenta o apetite, número 4. e o sódio modifica o microbioma, número 5. E se você quiser saber mais sobre nutrição, acesse o meu site, andreatorres.com. Se você achou interessante esse vídeo, deixe um like. Se você tem alguma outra sugestão de tópico que você se interessa no mundo da alimentação, da suplementação, da nutrição, deixe um recadinho para mim e compartilhe o vídeo. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho